Música 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 e para vocês, e com seus aplaudimentos, eu chamo de senador Roche, que é um aplaudimento, ele é venu com muitas boas atensas para o país, ele investiu, ele criou a primeira chave de Big Pest de Maroc, o outro primeiro chave, porque ele foi a 2ª com senador. Os conceitos, o desejamento da clientela e, sobre todo, qual é o impacto de um clube do premium, do Maroc. Então, realmente, existem muitos de bons clube de fitness ao Maroc. Eu penso à meus co-frães de Passagem de Ness, de Plaza de Nouveia, que fazem da qualidade, mas hoje hoje, que não têm um rádio à a altura da demanda e não têm um rádio hoje hoje, que corresponde à a demanda precisa de seus clientes. O marché do fitness, como você conhece, é novo há apenas 15 anos. Eu sou o PDG do grupo, e então, depois 3 anos, de fazer desenvolver as diferentes atividades do fitness e de render muito acessível o sport à toda uma França e da população. Então, em qual caso você organiza esse evento? Então, o evento de hoje a como objetivo de apresentar o primeiro grande clube premium, aqui à Casablanca, com um plan de desenvolvimento de 8 clube de Maroc. Qual é a diferença entre City Club e outros clubes de fitness? Então, hoje, City Club é resoluamente acessível. É um clube onde você vai encontrar muito material, muito coach. O segmento de Unique, é uma qualidade que, ela, é um preço. Com as infraestruturas, com as adresses prestigieuses, como Anfa, como Bouscoura, como Sartoni, como Suissi, como la gare LGV. E então, hoje, há clientes, há uma franja da população que exige e demanda da qualidade. É resoluamente o que a gente quer fazer. Existe, os pontos nois? Existe, os pontos nois, sim. Existe, os pontos nois, sim. Hoje, temos muitas demandas. Temos que se desenvolver com, a cadence que você conhece, um clube por mês. E então, como eu lhe expliquei antes, não há bastante coach. Tem conhecimento que presta tempo, tem clientes que são mais exigentes. Tem que saber que 80% dos clientes do City Club são clientes que vêm ao Sport. Eles chegam, é a primeira adesão. E então, criamos um mercado. E quando você criou um mercado, você tem todas as problemas e o que acontece. Obrigado.